Delegações do Paraguai chegaram aqui no Rio de Janeiro e estão tornando assuntos diplomáticos aos holofotes sobre retornar os seus antigos territórios que eles clamam de nós. Eles citam as razões para perseguir esse tipo de requisição nesse tempo para capitalizar nas boas relações que eles têm entre esses dois países. A esperança é que o presidente do Brasil seja simpático aos seus requerimentos e garanta a eles o desejo que expressa o povo paraguai. Eu posso retornar ali o território para eles. Eu ganho 0.135 de prestígio, perco 10 de infâmia e ele ganha ali alguns cores, tá? Só que tipo, eu não sei que cores que ele tem. Acho que esse aqui, né? Tá, é só esse aqui de baixo, para ser sincero. Sinceramente, isso aqui é tudo brasileiro, velho. Eu não vou retirar não, inclusive a gás é natural. Tem o menor sentido para isso, tá? Eu vou ficar com os meus territórios, muito obrigado. Ali no Uruguai, vamos lá dar uma olhadinha aqui na América do Sul, tá? A gente vai continuar melhorando aqui a nossa relação com eles. E a gente vai começar a fazer o seguinte. Aqui existem vários paíseszinhos, tá? Que eles estão com alguns déficits, vamos dizer assim, de atenção, tá? A gente vai ter que dar uma melhorada aqui. Honduras ali, tá? A gente foi banido, descreditado, aliás. Enfim, a gente vai ter que dar uma melhorada aqui na nossa posição com os nossos amigos, tá? Nossos vizinhos. E, bom, não dá pra fazer nada aqui, a não ser daqui a dois anos, tá? Então eu vou dar aquelas adiantadas, beleza? Bom, só para mostrar aqui o que está acontecendo. Agora somos uma nação industriosa. Desde escritórios do Rio de Janeiro, a fábricas, tá? No Brasil inteiro. Nossos cidadãos trabalham duro e bem duro. Ai, que delícia! Hum, safados. Isso é uma grande coisa. Nossa, o jogo não colabora. Isso é uma grande vitória, né? Para a nossa economia. E, bom, precisamos agradecer nossos cidadãos. Para frente, Brasil. Beleza? E, bom, se tornamos ali uma nação nível 5 de educação. Porque a gente chegou ali em nível 30. Tá? E, bom, ganhamos mais 0.10 ali de pesquisa. À medida que a gente vai aumentando isso daqui, vai reduzindo ali o nosso crescimento populacional, né? Mas está tudo bem. Aumenta a nossa demanda ali pelos produtos e também toda a nossa produção ali das nossas fábricas. Enfim, está tudo bem por quê? Porque a gente ainda ganha ali uma boa quantidade, né? Bem considerável ali de população. Tá? Mais ou menos uns 10 mil por dia. De certa forma, não está tão ruim assim, não. Tá? Vamos deixar assim do jeito que está e a gente vai adiante. Vou começar a fazer aqui os super trains, tá? Todas as províncias, né? Que tiverem ali em infraestrutura vão ganhar dois níveis de infraestrutura. A gente ganha 135 mil de... Não, 135 de prestígio. E também a gente perde ali, né? A gente vai investir, então, por causa disso, 2 milhões, velho. Tá? Eu vou aceitar. Beleza? E vamos continuar acumulando ali dinheiro. A gente vai precisar fazer aquilo ali bastante. Vamos cooperar aqui com aliados também sobre pesquisa militar, tá? E a gente ganha mais 5 ali de pesquisa no exército da marinha. E se o Reiname ali também fica, bom, falida, a gente vai dar um build-out pra ele também. Nossas próximas bases navais aqui estão bem mais tranquilas, tá? Já estão sendo construídas e a gente já começou a ficar ali positivado na nossa marinha. O que está ótimo, tá? A gente tem ali mais dois sendo construídos. Ou melhor, dois não. Um só. Tá? Enfim. A gente está aqui bem tranquilo, tá? Aqui os cruzadores já foram todos construídos. Os super porta-aviões aqui. Eu vou precisar de pelo menos nível 5, né? Nas minhas bases navais. Corveta já foi. Bom, os porta-aviões aqui já foi. Cruzadores de batalha também já foram, tá? Então a gente está tranquilo aqui na maior parte. Eu só vou precisar aqui fazer, então. Não, não é esse daqui, não. A gente vai precisar fazer esse daqui, tá? O super porta-aviões, tá? Eu vou precisar de uma tecnologia pra aquilo ali, né? Tá. Bom, a gente espera. Não tem problema não. Quanto dia a gente vai melhorando ali a nossa condição? A gente está na sexta potência militar já. Tá? Só pra ter uma noção em relação aos outros países. A gente foi aqui na condição sétima. Beleza. Tá? Em relação ali à Austrália, à França... Hum... A Índia está bem forte ainda, né? Tá. Em relação às grandes potências daqui, a gente está aqui na posição de terceira pior, né? Atrás é na frente da França e na Austrália. Esse aqui é a primeira pior, né? Nas grandes potências daqui é a segunda pior. Bom, de qualquer forma. Nossa parte industrial aqui está aumentando. Ela já é maior do que da China, o que é ótimo. Tá? E nosso prestígio aqui é bem alto, por sinal. Vamos lá. Vamos ver aqui a Colômbia. Dá pra gente melhorar ali a nossa relação com eles. Vamos lá. Dá pra fazer a mesma coisa ali com o Peru. Vamos lá. E também ali... Guatemala? É isso? Viana. Tá bom. Então, vamos lá também. Conseguimos aqui a nossa primeira quantidade de energia renovável, que aumenta em 1% toda a minha produção, tá? Das minhas matérias-primas, o que é ótimo. Agora é a vez da Bolívia, tá? Ela é da China. A gente está com um hostil. Eita, ferro. Vamos lá. Vamos continuar tentando melhorar isso daqui. Assim que a gente conseguir garantir aqui a nossa... Vamos dizer assim... Bom, a nossa esfera de influência nos países aqui que não tem esferas prontas. Por exemplo, Colômbia, Peru e Paraguai, né? Aí a gente vai chegar ali ao máximo. Aqui, deixa eu ver o país. Uruguai. A gente vai chegar lá. O CFC se torna... Enfim. Perigoso. A gente vai chegar ali no... No máximo. Beleza? Assim que a gente chegar a 100, a gente vai conseguir começar, né? A influenciar os demais. Por enquanto, fica meio complicado mesmo. Ok, energia renovável nível 2. Ganhamos mais 1% ali na condição das minhas matérias-primas. Tá rolando aqui uma crise internacional. Tá? Vamos lá dar uma olhadinha pra saber o que vai acontecer. Até porque a gente precisa se envolver, porque agora nós somos grandes potências. Estados Unidos contra a União Soviética, beleza? Sobre a liberação de Bangladesh. Vamos começar um programa aqui, supersônico comercial, tá? Jatos, supersônicos comerciais. Aí, durante 10 anos aqui, vamos ter menos 2% ali de eficiência de impostos, tá? Até 99. E aí, a gente vê qual é que é. Tá? A gente precisa de pelo menos 4 milhões ali pra gente conseguir fazer isso? Hum, tá bom. Vai custar 2 milhões ali pra gente. Mas você tem 4 milhões e 30? Tá, tranquilo. Eu tô colocando aqui de Montreal, tá? Pra tentar proteger a camada de Osório. Bom. É, a gente vai ter que fazer isso aqui, velho. A gente ganha um pouquinho mais de prestígio, mas isso aqui vai prejudicar um pouquinho o crescimento das nossas fábricas, tá? Mas, é necessário. A gente vai ganhar um de infame aqui, tentando acertar nossa posição ali com o Uruguai. Mas é o jeito. Vamos dar uma olhadinha aqui pra saber o que que tá aparecendo necessário. Tá, por exemplo, aqui em Santa Catarina. Ela já tá chegando ali a 70, tá? Então já tá tudo bem. Aqui já tá mais do que 70 também. Todos esses aqui já estão mais de 70, né? 70 aqui é o máximo. Então, vamos retirar. Tô vendo que aqui tá começando a faltar mão de obra. Eu vou começar a botar aqui, então, de trabalhadores das fábricas. Santa Catarina é a mesma coisa, tá? Vamos lá. Moedas das fábricas. Aqui a gente tá em torno de 10%, tá? Deixa eu ver até onde a gente consegue garantir isso daqui. Bom, pelo menos eu acho que deve ser ele em torno de uns 20, tá? Depois de 20 ali eu acho que não tem mais lá tanta necessidade da gente fazer isso aqui não. Uma coisa que vocês falam bastante pra eu fazer, tá? É que se eu fizer aqui um aumento no investimento de... Na minha administração, ok? A gente pode utilizar armas químicas. Enfim, sim. Um investimento aqui na minha... Pra melhorar aqui nossa relação com o Chile. Bom, enfim. Um investimento aqui na nossa administração pra reduzir um pouquinho a minha corrupção. O que acontece, galera? Meu investimento aqui já tá no máximo, tá? Não tem mais muita coisa que a gente não possa fazer além disso daqui não. Inclusive minha eficiência administrativa tá em 100, na maioria aqui dos meus estados, tá? Não tem mais porquê eu adicionar mais burocratas. Ah, melhorar nossa relação com a Argentina. E essa crise aqui tá dando ruim, velho. Mas eu não vou entrar nela não, tá? Ah, deixa eles entrarem em guerra e a gente fica aqui como um país neutro. Que a gente ganha mais... Bom dia, mais... É, mais população, né? Eles começam a emigrar pra regiões aqui onde a gente tá em paz. Beleza? Tá tudo bem. E com eles em guerra, eles devem se preocupar menos aqui com as nossas esferas... de influência no Brasil, no América, na América do Sul. Enfim, as Nações Unidas avisam aqui que a União Soviética tá, a Noruega, a Índia... Enfim, e a República da China vão pra guerra. Guerra fria se tornar quente. Pra ter uma noção dessa guerra daqui, tá? Vamos lá, é os Estados Unidos, a Colômbia, Bahamas, acho que ele é China, né? China, Equador, tá. Basicamente as esferas de influência ali dos Estados Unidos, tá? Contra o contrário. Da União Soviética, Índia, Chega do Láquia e todas as outras esferas de influência ali deles. Vamos começar a fazer o seguinte aqui. Eu vou retirar aqui a minha esfera de influência, me dar a minha condição aqui com esses países. Eu vou focar apenas naqueles que ainda não tem aqui, tá, a esfera de influência. Beleza? Porque isso aqui vai ficar um pouquinho mais rápido nessa nossa situação. Aí quando a gente conseguir eles na nossa esfera de influência, a gente vai e tenta fazer ali com os outros. Porque senão eles vão ficar desacreditando a gente o tempo inteiro, tá? E aquele ali é um problema pra gente. Enfim, aqui por exemplo no Paraguai, a gente já consegue. Ok, em 1990 a gente já tem aqui novas tecnologias pra gente fazer, tá? Eu já vou fazer elas. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui pra saber como é que vai ficar a nossa situação na parte de influência diplomática. Paraguai dá pra gente melhorar, ok? Tá? E bom, por exemplo aqui, Honduras, tá? Tá como cordial. Mas ele já tá ali na esfera de influência. Eu vou retirar. Beleza? Tudo o resto ali, tá tranquilo. Inclusive a gente vai conseguir botar ali como friendly. Bom, vamos lá, velho. Aqui na parte cultural tem como a gente melhorar ali nosso ponto de pesquisa, ok? Aqui custa 14 mil. É porque eu ainda tô com uma prioridade de defesa. Então vamos lá. A gente vai trocar aquilo dali. Assim que a gente tiver a possibilidade. Então, vem pra cá. Vamos lá. Foco em diplomacia. Pra gente ganhar mais 20% ali de pesquisa tecnológica e cultural. Vamos fazer a ciência internacionalizada. Aqui a gente ganha mais 20 pontos de pesquisa. Depois a gente faz ali os provedores de internet. Que a gente também ganha mais pontos de pesquisa. E ganhar uma indústria ali de consumo da mídia, né? Bom, enfim. Primeiro esse. 10.500. Depois a gente vem pra esse daqui. E aí a gente vem pro multilateralismo. Pra ganhar mais um foco nacional. E depois ali a nossa educação internacionalizada. Colômbia, como eu falei. Dá pra colocar agora aqui como friendly. Nosso partido agora se tornou o Brona. Tá? É só pra ter uma noção. Protecionismo, Lysis, Moralismo. A completa cidadania e Jingoísmo. Pra ser sincero, é o que eu gostaria aqui mesmo, tá? Então tranquilo. Vamos lá. Nossa esfera ali de influência no Peru. Dá pra melhorar ali pra cor ideal. Os Estados Unidos aqui nos chamam pra guerra, tá? E obviamente a gente vai recusar. Porque como eu disse. Serenamos uma terceira via aqui. Ok? Ciência internacionalizada terminada. Vamos lá. Eu tô dando uma pesquisada aqui pra saber qual vai ser o nosso próximo, tá? Esse daqui é pra aumentar o nosso ponto de pesquisa bem interessante. Beleza? Só por causa disso que eu vou fazer isso daqui. Então vamos lá. Depois a gente faz ali o multilateralismo. Vamos vir aqui no Paraguai. Tá? Vamos botar ele como friendly. Beleza? Beleza. Enfim. Eu tava pesquisando aqui pra saber qual é a nossa próxima tecnologia. Que permite a gente fazer ali o super... É, exatamente. Tá? O super porta-aviões. Que é esse daqui. Só em 2005. Dá pra expandir mais uma vez ali a nossa base naval. Só que agora custa 243 mil pra eu fazer aquilo dali, tá? Então a gente não vai fazer não. Até porque eu tenho que acumular 5 milhões ali pra gente conseguir reformar o Rio de Janeiro. Mesma coisa a China. Ela fez a mesma proposta aqui pra gente se aliar, tá? A gente vai recusar. E agora é a vez da União Soviética. Também vamos recusar. Ok? Todo mundo ali volta a ficar neutro. Aqui ganha mais eficiência administrativa, educativa e pontos de pesquisa. Ok? Bom, vamos lá. Vamos começar a interferir na política das nossas esferas, tá? Que a gente vai perder um pouquinho ali de eficiência de impostos. Ganha um pouquinho de infâmia. E obviamente, vamos ganhar influência. Que é o nosso propósito. Vamos fundar também a criação de um supercomputador. Beleza? Ganha 140 de prestígio. Mas é bem alto ali o nosso investimento. Parte cultural. Vamos lá. Multilateralismo. Ok, vamos lá. Vamos dar uma olhadinha aqui. Eles conseguiram entrar aqui na Lua pela primeira vez, tá? Bom, enfim. Desarmamento de armas biológicas americanas. Nenhum soviético está na primeira grande potência, tá? E bom, desarmamento ali das armas biológicas chinesas. Hum, tá. Até mesmo das armas nucleares. Finalmente desenvolvemos aqui uma bomba atômica, beleza? Então a gente vai ganhar 70 de prestígio. Beleza. E alto tesão aqui na Guerra Fria. Vamos lá, velho. O Paraguai aqui já é o primeiro que a gente consegue botar aqui na nossa esfera de influência. Logo em seguida, Colômbia já está na nossa esfera, tá? Inclusive já está ali em 100, certo? Certo. Então vamos deixar ele chegar ali a 100. Tá ali no Paraguai. Que aí a gente vai fazer o restante que a gente precisar. Provavelmente o próximo aqui que eu vou colocar na minha esfera de influência vai ser a Bolívia. Tá? Ou o Peru. Mas por enquanto tudo bem. Enfim. Fim da bipolaridade na guerra, tá? Bom, vamos lá. Os Estados Unidos se voltam a se tornar a primeira grande potência. É, mas eles perderam o status aqui de superpotência. O que está acontecendo? Fim da Guerra Fria. Mas o que está acontecendo? O tesão mundial diminuiu bastante. Beleza? Bom, governo da internet, né? Que a gente consegue utilizar. Mas que bosta é essa? Ele se fragmentou. Bom, a gente subiu aqui nas posições de grande potência, tá? Ele foi ali pra última. Sem nenhum prestígio. Velho, o que caralhos aconteceu aqui, velho? Estados Unidos das Índias. Que você se separou? República ali da Califórnia. Temos uma reserva monetária aqui muito grande, tá? Isso vai aumentar nosso prestígio. E vai aumentar nossa renda de todo mundo. Inclusive ganhando mais pontos diplomáticos ali. O que é perfeito. Vamos fazer a nossa última parte ali educativa. Tá bom? Isso aqui é bem barato pra ser sem reserva. Eu vou fazer aquele ali depois pra gente ganhar mais pontos diplomáticos. E aí a gente vai focar aqui na parte industrial. Eu até desenvolveri aqui uma bomba de hidrogênio, tá? Mas eu não vou conseguir fazer aquilo ali porque a nossa informação já está alta. Vamos lá. Aqui no meio a gente vai colocar aqui também os trabalhadores das nossas fábricas. Nossa, velho. 30% não precisa não. Vamos pra São Paulo. Deixa eu ver aqui. 15. Tá, dá pra botar 15 ali até chegar a 20 mais ou menos. Aqui em Minas Gerais dá pra gente fazer a mesma coisa. Vamos lá. Começa a virar aqui trabalhadores. Viana, vamos tirar aqui. Tá, nossa influência. E a gente vai fazer o seguinte, tá? Assim que aquele terminar, chegar a 100, a gente vê aqui algum outro país, certo? Tá, todos eles aqui já estão. A gente vai vir aqui. Acho que eu vou fazer primeiro o Uruguai, velho. Tá, primeiro o Uruguai e depois a gente vê o restante. Eu vou até botar aqui já no máximo. Colômbia quer uma aliança? A gente vai aceitar. E já de cara, né? Melhorar a nossa relação ali com eles. Vamos fazer a nossa primeira agência espacial, tá? Vai custar ali 50 mil. Não é muito. A gente ganha ali 140 de prestígio. Tá, perfeito. Beleza? Mas a gente vai ficar porra aqui. E bom, galerinha. Próximo episódio eu dou uma olhadinha pra saber o que vai rolar ali nos Estados Unidos, tá? Inclusive, acho que essas posições daqui a gente pode colocar na nossa esfera de influência. Por que que isso aqui é considerado Nova África? O que que tá acontecendo? Ai, ai. Bom, aqui cada um deles tem as minhas esferas de influência, na verdade, né? Bom, os Estados Confederados não tem. O que seria muito interessante da gente melhorar ali pra gente conseguir vitalizar a nossa esfera de influência. Inclusive, o Texas. Tá? A República da Califórnia. Beleza? Agora aqui os Estados Unidos não dá porque ele é uma grande potência. Beleza? Bom, galerinha. Vamos ficar por aqui, então. Um grande abraço a todo mundo. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. De verdade. Tudo de melhor. Sempre. Valeu. Falou então. Até mais, rapaziada. A última coisa que eu vou fazer aqui é apenas construir aqui um foguete. Tá? Que funcione. Pra gente mandar as pessoas pro espaço. Custa ali mais ou menos 100 mil. Ganha 14 mil pro Restígio. Tá bom?